Fala galera, e aqui eu voltei de novo, vou fazer aquele vídeo lá, que eu iria voltar para a gente botar os móviles nesse negócio aqui. Vou mostrar as coisas que eu trouxe. Mas primeiro já vou falando o comecinho do vídeo. Deixa eu arrumar, né? Não se esqueçam de deixar um likezão nesse vídeo. E a meta de vídeos é 90 mil likes. Por favor, gente, faça isso para mim. Por favor, por favor, isso aqui é muito mais, por favor. Deixa um 90 mil likes. E não se esqueçam de clicar no sininho e se inscrever no canal. Por favor, não se esqueçam de inscrever no canal. Clicando no sininho e dá um likezão no vídeo, meu likezão, gente, nesse vídeo. Agora vamos começar. Eu vou cantar até a música. Deixa um like para valer, para ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscrever no canal para ficar legal. Então faz. Então vamos para o vídeo. Gente, eu voltei aqui com as coisas. Eu estou com esse potinho, que no fundo dá para vocês verem um montão de imóveis. Eu não achei esse bichinho. Trouxe. Cola super bonio. É proibido. Eu vou equipar. Não entope. Cola alma super. É cola alma super. Gente, eu tenho 10 anos. Eu também não posso não. Eu, Didi. Já tenho uma habilidadezinha, tá? Porque desde pequena eu já sou mexe com as coisas. E nós temos o recipiente que vai ser testado hoje. Vou pegar um pau. Deixa eu ficar um pauzinho aqui. Deixa eu brincar. Ah, vou ali para cá. Se é um pauzinho. Um pauzinho. Deixa eu ficar um pauzinho. Ai. Aqui, vai. Deixa eu pegar o video. To esquecendo. ... Já, Paula. Gente, eu voltei com vocês Deixa eu descascar aqui Deixa eu destacar a unha grana Posso raspar Titia Didi Titia Vi Titia Vi Titia Vitória Titia Vi O que mais vem gente Eu vou mostrar ela agora Pra vocês Vários vídeos Olha Não, mas eu vou evitar Vocês viram? Tá Você vai abar pro cabelo, tá? Gente, eu voltei Eu tô com um pauzinho Vamos começar Ó Ó Eu vou mostrar uns pra vocês Ó Eu tenho vários Que mais grandão Esse vai ter deembolado na E eu vou usar esses, ó Esses E esses verdes Não sei se tá pra ver Aqui E eu vou começar Eu vou dar pra ele no vídeo Porque vai ser um pouco ruim Eu vou dar agora, gente Pra mostrar pra vocês É Errado Ai Titia fez uma coisa errada, gente Titia Eu tô fazendo outra coisa errada Aqui Deixa eu tirar aqui Vamos começar a pedir Titia fez uma coisa tão tíssima errada Errada Erradíssima Ó É que eu colo Eu vou falar pra vocês Não façam isso sozinhos Tem que pedir a ajuda da mamãe Dou pra Pai Os nomes da irmã Que é a voz velha Gente, eu acho que eu botei muito em uma aqui E não